Olha quem voltou a fazer vídeo! Oh barulhenta! Hoje nós vamos sair... Eu lancei meu curso ontem à noite, tipo, na verdade. Eu comecei o meu curso gratuito, adaro o meu curso gratuito na terça-feira. Aí terminou ontem, e aí eu lancei o meu curso pago, completo. E tá o maior sucesso, gente! Se você tá assistindo e você comprou o curso, muito obrigada! Obrigada a todos os alunos que estavam assistindo. Eu consegui 100 graus no Hotmart. E 100 graus é o máximo, é tipo assim, quando o curso tá bombando, tá vendendo muito, muito, muito. Eu consegui 100 graus! Eu, na verdade, eu tinha visto 40 graus, aí eu já fiquei... Eu consegui 40 graus! Aí depois... Eu tô na aula com 40 graus. Aí depois eu fui vendo, tipo, tinha 40... Eu não lembro os números certinho que tem. Mas tava 40, 50, 60, 80, 90, 100, todos! Eu ganhei todos! Todos! E a gente vai sair hoje, hoje é sábado. A gente tem que tirar foto de passaporte da Melanie. Ai! Porque, gente, o passaporte tá demorando muito pra chegar. Eu não sei nem se a gente vai conseguir ir pro Brasil na época que a gente queria. A gente queria ir pro Natal. Não sei se o portaporte vai chegar pro Natal. Infelizmente. Tô triste. Porque eu olhei e parece que tá, tipo, 4 meses pra entregar. O que antes era, tipo, chegava em uma semana, duas semanas, sabe? Mas por causa da pandemia, né? Gente, isso aqui é tão pesado. Deve pesar uns 30 quilos isso aqui. Sem brincadeira. Mas aí é isso. A gente vai lá hoje tirar a foto dela com o passaporte. Segunda-feira eu vou levar os... Pega ela aqui, amor. Eu vou levar o formulário, pagar e tal. E aí é rezar pra chegar rápido. Pode deixar dela ficar. E a gente vai almoçar fora, a gente vai almoçar no supermercado. E essa semana eu não tive tempo de fazer nada. A casa tá uma zona. Tá uma bagunça a casa. Não tive tempo de arrumar. Ai, minha nossa. Ela ficou quietinha. Got it? Yeah. Perfeito. Perfeito! Você foi tão boa! Você foi tão boa! Muito bem, amor. Muito bem. Ela ficou paradinha. Né? Vamos lá ver sua foto? Sem condições, essa foto... Que coisa mais fofa! Melanie, você... Olha essa roupinha dela. Olha essa jardineira. Você é muito fofa, garota. Eu tenho vontade de te morder todinha, ó. Olha essa, ó. Olha sua foto. Olha sua foto, amor. Ai, mas que coisa linda. Luigi! Yoshi! Ela não sabe quem é. Não sabe. Não sabe. Mas, ó. Isso aqui custa R$14,99, com taxa R$16. Eu acho que no... No correio também... É porque eu vou fazer o passaporte dela no correio. É o mesmo preço. Mas eu achei melhor fazer aqui. Com mais tempo. Olha os modos dessa garota no meio do restaurante. Olha. De pernas pra cima. Hum? De pernas pra cima. Ah, a gente veio no restaurante italiano. É legal. É bom, né? Gostou da sua comida? Sim. Steve pediu um sanduíche de carne. Eu pedi... Gnocchi com... Como chama? Cogumelos. Maravilhoso. Ai vem pãozinho. O dele veio uma sopa. Sopa de brócolis com queijo. Não foi tão ruim. Ele... Diz ele que odeia brócolis. Eu odeio. Little devil trees. Little devil trees. Mas ele tomou a sopa e falou que é boa. E você, Melanie? O que você comeu? Pãozinho. Gnocchi. Tira esse dedo daqui. Tira esse dedo daqui. O que mais você comeu? Daddy te deu o sanduíche? Não, né? Não. Não deu. Bá, bá, bá. Toda suja de pão. Toda suja. Para, garota. Ai, ai. Você pegou? Ela tá em cima da mesa. E esse pezinho aqui? É meu? Esse pezinho aqui é meu? Deixa eu fazer cosquinha. Olha, garota. Deixa eu fazer cosquinha. Acho que eles deveriam inventar uma máscara com um zíper aqui, ó. Com certeza tem. Quando você vai no restaurante, você abre o zíper pra comer, aí depois você fecha. Por que que sentido faz? Bora, você baixa. Que sentido faz? A gente chega no restaurante de máscara, a gente tem que tirar pra comer e depois tem que colocar de volta pra sair. Não faz muito sentido. Eu acho que eu vou fazer um... Vou cortar aqui, ó. Não. Cortar, né? Colocar um botão. Vou fechar. Olha quem tá indo fazer o passaporte. Mamãe pode pegar a chave? Obrigada. Vamos lá fazer o seu passaporte. Olha essa roupa, que coisa mais fofinha. Que coisa mais fofinha essa roupa, garota. Tá toda suja, né? Que tava comendo o ovo. Olha lá. Não pode ver a coberta que enfia o dedo na boca. Ai, você é muito fofa, Melanie. Muito fofa. Eu não te aguento. Tô indo no correio fazer o passaporte dela. Vou aproveitar e buscar a minha chave. Se Deus quiser, gente. Eu não lembro se eu falei aqui. Falei aqui em algum vlog? Talvez. Mas eu falei no Instagram. Eu perdi a minha chave da caixa de correio. E aí eu pedi outra. 40 dólares a chave. E já tem quase um mês que eu pedi. Essa semana fazem quatro semanas que eu pedi essa chave. E era pra demorar o quê? Uma semana. Até hoje, nada chave. Eles me ligaram na... Ops. Eles me ligaram na quinta-feira passada. Eu sei que era eles porque eu perdi a ligação. Vocês acreditam? Na hora que eu peguei o celular, parou de chamar. E aí eu tentei ligar de volta e é só uma mensagem automática. Porque se eu atendesse, a moça ia falar comigo e ia me entregar a chave aqui. É porque ela tava aqui. Porque ela não tocou a campainha, não é mesmo? Mas não, eles ligam. E aí a ligação caiu. Eu até abri a porta, vim aqui fora pra ver se eu achava ela. Não. Sei lá, acho que ela tava aqui no condomínio, sabe? Não necessariamente na porta da minha casa. E aí... Não me ligaram mais. Então eu tô indo lá hoje. No correio. Por quê? O passaporte a gente faz no correio. A gente vai... Leva... Imprime os formulários, né? Eu já preenchi o formulário no site. Aí imprime o formulário. Que tá aqui. São seis páginas. São seis páginas. E aí eu tenho que levar a certidão de nascimento dela. Com o nome dos dois pais. Só que tá o meu nome de solteiro. Porque eu ainda não tinha trocado meu nome quando ela nasceu. Eu esperei chegar meus documentos pra trocar. E aí tô levando também minha certidão de casamento. Porque aqui mostra o meu nome de solteira. Né? E aí, tipo, o nome do Steve. E aí eu tenho os meus documentos com o meu nome de casada agora. E é isso. Eu marquei onze e meia. Agora são onze. Então dá vinte minutos até lá. Só não chegar uns dez minutinhos antes. E eu tô indo lá. Olha o que a Melanie fez. Meteu a unha em mim. Ai, doeu tanto na hora. Eu achei que ia ficar os quatro dedinhos dela aqui. Mas ficou só uma. E hoje é segunda-feira. Eu comecei o vlog no sábado. Que foi o dia que a gente foi tirar a foto dela. Foto mais fofa, gente. E hoje é segunda-feira. Aí a gente paga trinta dólares de taxa lá. No correio. Mais não sei quanto. Noventa, eu acho. De taxa pro governo. E esses noventa não pode ser em cash. Não pode ser em dinheiro. Tem que ser em cheque. Então eu tô levando meu talão de cheque. Que eu quase nunca uso. Mas tô levando. E tô levando essa foto fofinha. Essa foto. Ih, a foto tá saindo do lugar. Volta aqui, foto. Essa foto que é a coisa mais fofa. Coisa vindo da minha vida. Muito lindinha. E é isso aí. Vamos lá. Né, Melanie? Vamos lá. Péssimas notícias. Eu não consegui fazer o passaporte dela. Gente, isso aqui tá muito feio. Não consegui fazer o passaporte dela sem o Steve. Vocês acreditam? Eu achei que era de boa. Porque quando eu vim aqui buscar umas caixas. Tinha uma moça aqui fazendo o passaporte do filho dela. Pensei. Hum, não precisa vir o pai. Mas ela provavelmente trouxe uma autorização do pai. Que eu posso usar isso também. Ele tem que ir no banco. E pegar as autorizações. Só que entre ele e no banco. E ele vir aqui no correio. Meio que dá lá mesmo. Não é não? Então ele já vem aqui no correio. E faz o passaporte comigo. E eu não preciso ficar na fila. Ela falou que quando eu chegar. Como é horário marcado. Eu não preciso ficar esperando na fila. Eu fiquei esperando. Uns 10 minutos na fila. Ela falou que não precisa não. É só entrar direto e falar com alguém ali que tá atendendo. Que aí eles já fazem pra mim. Outra coisa. Certidão de nascimento tem que ser original. Não pode ser cópia. Eu tenho a última original dela. Isso significa que eu vou ter que pedir mais. Nem lembro onde que eu fui pra pedir isso. Eu sei que eles não mandam certidão de nascimento pro endereço da gente. No hospital eles falaram. Eles vão mandar. A gente ficou esperando, 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 esperando. Nada de mandar. Aí eu. Gente, não é possível. Ela já tem 3 meses. Até hoje a certidão não chegou. Aí eu fui lá no lugar. E peguei na mesma hora. Ai, ai. Viu? Mas é isso. Vou ter que pegar outra certidão dela. Pra ter, né? É bom ter, né? Porque essa é a última. Eu tive que mandar uma pro... Pra que que eu mandei? Acho que pro meu processo de green card. Eu tinha 3. A outra eu mandei pra alguma outra coisa. Que eu não lembro o que que é. E agora eu só tenho uma. Bom, é isso. Deixa eu ir. Eu tenho que passar lá na minha manicure. Porque no dia que eu fiz a unha eu tava sem dinheiro. Em cash. E eu não consegui transferir pra ela de jeito nenhum. Então eu tenho que passar lá pra pagar ela. Que era pra eu tá fazendo a unha de novo. Porque minha unha tá uó. Mas ela vai viajar amanhã. Então eu vou ficar uns diazinhos aí. Sem poder fazer minha unha. E tudo bem, né? Vou sobreviver. É isso. Deixa eu sair daqui. Porque aqui tem pouca vaga. O pessoal fica procurando vaga pra poder parar. Pra entrar no correio. Aproveitando que saí de casa. Aproveitei pra passar no lava jato aqui. Meu carro está imundo. Desde que a gente foi pra Vegas. Com ele. Então tá cheio de bichinhos, sabe? Aí quando a gente sai. Tipo, o lava jato é ali. Aí quando a gente vem pra cá. Pra essa parte aqui. É a parte do aspirador. E tem um negocinho ali também. Que você lava a parte da frente do carro. Pra tirar o mosquitinho. Os insetos que ficam grudados, né? Que às vezes não saem aqui. Aí a gente passa lá. E esfrega pra sair. A Melanie tá de boa ali atrás. Ela dormiu um pouquinho. Mas acordou. Agora. Uma hora da tarde. A gente saiu de casa que horas? Onze? Já tem duas horas que a gente tá fora de casa. O carro da minha frente tem uma bandeira do Brasil. Deve ser brasileiro. Ou alguém que serviu no Brasil. Aí eu tenho que parar direito aqui com a roda. Mas eu gosto do meu carro limpinho. Olha, tô vendo ali que eles dão umas flanelinhas. Pra gente limpar o carro por dentro. O carro da frente pediu. Ó, agora a gente já tá aqui. E eu pedi pra ele. Ele me deu. Essa flanelinha aqui. Vem úmida. Sabe? Pra gente passar. Passa no carro. Lava por dentro. Tira a poeira. Eu não sabia que isso existia, não. Aí eu pedi pra ele. Ele me deu. E eu escolhi o de arco-íris. Acho que é arco-íris que chama. Aí ele é todo coloridinho. Tá gostando dela. E aí, meu amor. E aí? Pronto. Aspirei o carro. Minha mão tá imunda. Tem que achar o álcool. Eu tenho álcool dentro desse carro. Eu só não sei onde ele tá. Mas aquela toalhinha, você usa... Olha, eu colocando a mão no cabelo. Você usa e depois você coloca dentro de uma caixinha aqui, que são as toalhinhas sujas. Aí toda vez que você vem, você pega uma e limpa. Limpa o carro, limpa as rodas. Limpei os bichinhos que ficaram. Nossa, tô cansada. E aí depois coloquei ali dentro da caixinha, que ficam as toalhas sujas. Melanie tá brincando ali de boa. Não reclamou em momento algum. Gastei o quê? 20 minutos. Mentira, eu peguei comida também, porque já é 1h20. Então eu peguei comida pra levar pra casa. Eu peguei Panda Express. Então eu peguei arroz, carne, brócolis, frango. E camarão. Nossa, tem muitos animais aí, né? Eu tô tentando diminuir a quantidade de carne que a gente tá comendo. A gente tava comendo todo dia carne. Eu já fui vegetariana por dois anos. E eu voltei a comer carne quando eu gravidei da Melanie. Eu voltei a comer carne por vontade mesmo. E tomate, que era algo que eu odiava. A vida inteira eu odiei tomate. Não comia tomate de jeito nenhum. E aí na gravidez da Melanie, eu senti vontade de comer tomate. E agora eu gosto. Vai entender, né? Ela também gosta de tomate. Então vai ver, foi isso. Ela que tava querendo. E aí me usou pra comer enquanto ela estava dentro da minha barriga. Mas agora eu quero voltar a parar de comer carne. Então a gente só tá comendo uma vez por semana. Só que final de semana a gente já comeu. Então não era pra gente comer hoje. Mas eu esqueci. Mas eu vou melhorar o resto da semana sem carne. Carne que eu digo qualquer uma. Tipo, peixe, frango, frutos do mar. Qualquer coisa pra mim é carne. Tipo, se for animal, é carne. Não só carne é vermelha. É isso. Vamos embora que eu tô com fome. Eu não comi nada hoje. Eu fiz ovos mexidos. Mas aí eu fiquei meio enjoada. Não quis comer. Ai, não comi. Tô sem comer até agora. Eu aqui pensando com os meus neurônios que não sossegam. Eu tava pensando em, dessa vez, ter uma midwife me acompanhando, né? Nessa gravidez e no parto. Por quê? Porque, gente, aqui nos Estados Unidos, pelo menos onde eu faço o meu pré-natal, o meu médico, que eu amo de paixão, e que eu insisti em continuar fazendo o meu pré-natal com ele, mesmo sabendo que eu vou ter que ir lá pra Salt Lake, lá pro hospital, que fica a 45 minutos de distância daqui de casa, eu mesmo assim quero fazer com ele, porque eu gosto muito dele. Só que ele não faz parto. Ele não trabalha no hospital mais. Ele só trabalha na clínica. Então, é muito comum isso, você fazer todo o seu pré-natal com o médico e chega na hora, o médico que tiver de plantão que vai fazer o seu parto. E aí, é um pouco estranho, sabe? Porque cada hora vem uma enfermeira diferente. E cada hora é um médico que tá de plantão. E aí, eles só te avisam. Olha, agora tá o médico e tal. Agora tá o médico e tal. Como eu fiquei muito tempo no hospital, passaram acho que uns 5 médicos no tempo que eu fiquei lá. Porque eu fiquei mais de 24 horas, né? Na verdade, desde a hora que eu cheguei no hospital até ela nascer, foram... Eu cheguei no hospital às 10h e ela nasceu às 8h47. Então, foram 23 horas, sabe? Então, assim, 5 médicos passaram por lá. E aí, toda hora, quando chegava uma enfermeira, ela falava, Ah, agora eu não sei quem que tá de plantão. Agora eu não sei quem que tá de plantão. E é muito estranho isso, sabe? Tipo, eu não conheci nenhum médico antes de eu entrar realmente em trabalho de parto naquela hora que você tem que fazer força. Foi aí que a médica apareceu. Doctor Day, o nome dela. Assim, nada contra ela, sabe? Tipo, inclusive ela foi muito, muito boa, sabe? Gostei muito dela. Mas era aquela coisa, eu não sabia quem que ia fazer meu parto. Isso é muito estranho. E aí eu tô pensando seriamente em ter uma midwife pra poder me acompanhar e fazer o meu parto. O Fox tá querendo ir lá pra fora. Vem aqui, Fox. Mas eu vou ter que encostar pra não entrar mosquito, tá? Você consegue abrir pra poder voltar? Fica aí. Então é isso. Agora eu estou em busca de uma midwife. A dificuldade é o seguinte. A maioria aqui das midwives, elas não fazem parto no hospital. Elas só fazem em casa ou na clínica que elas trabalham. Steve não gosta muito da ideia de ter bebê fora de hospital, sabe? Eu também, sinceramente, não gosto muito da ideia. Até teve uma época aí, umas semanas atrás, que eu tava até assistindo os vídeos de parto em casa. Até pensando na possibilidade, mas... Acho que não, sabe? E aí, tá difícil achar. Difícil achar uma que trabalha em hospital, porque a maioria não vai pro hospital. E aí, se eu fizer nessa clínica... A que eu liguei agora, até bom pra vocês terem uma noção de valores, né? Mas nessa clínica que eu liguei agora, fica 5.500 dólares com tudo. Tipo, com o pré-natal. Mas aí eu teria que parar de fazer o pré-natal com o meu médico e fazer o pré-natal com eles. E o parto. Aí o parto pode ser tanto domiciliar, aqui em casa, quanto lá na clínica deles. E aí tudo isso tá incluído nesse valor. É um pacote. 5.500 dólares. Eles aceitam o plano de saúde, então eu poderia, né, aplicar no plano de saúde. Mas assim, gente, não tem... Não tem peridural, entendeu? E aí eu não sei. E se acontecer um imprevisto, sabe? E se tiver uma emergência e precisar de uma cesárea, eu vou ter que sair de lá e ir pro hospital. Não sei. Não sei se é algo que eu faria. E aí agora eu tô nesse dilema. Eu vou tentar achar uma midwife que faça parto no hospital e tem que ser no hospital que eu vou, né, que é lá em Salt Lake. Não é qualquer hospital, que tem essa também. Tem uns que fazem só num hospital específico, não é em qualquer um. Achei que fosse um pouquinho mais fácil. Achei que ia só lá. Midwife, aí achei ela, entrei em contato. Ah, tá bom, você quer estar no hospital, beleza. Mas não é assim, não. Aí, tô aqui, né. Pensando no caso. Postei lá no grupo do Facebook aqui do pessoal que mora aqui, da minha igreja. Aí vários me indicaram, mas todos que eu ligo, nenhum atende no hospital. Mas vamos continuar procurando. Porque a grande questão é, se eu tiver uma midwife, ela vai me acompanhar durante a gestação. Eu já vou conhecer, é uma pessoa que eu vou confiar. E ela vai estar no meu parto. É uma pessoa que tá ali, sabe o que tá acontecendo. Ela vai estar aqui em casa antes da gente ir pro hospital. Ela vai saber me falar o horário de ir pro hospital. Porque quando ela nasceu, eu fui pro hospital muito cedo. Porque as minhas contrações estavam muito ritmadas, de 5 em 5 minutos. Só que eu não tinha dilatado nada. E era a minha primeira filha. Não tinha ninguém aqui. Minha mãe não tava aqui. Minha sogra não tava aqui. Como que eu ia saber? Meu médico não tava atendendo, porque era sábado. E meu médico só atende segunda a sexta. E aí fica difícil, sabe? Tipo, eu não quero passar por isso de novo. Eu quero ter alguém que eu posso ligar e falar. Estou tendo contração, pelo amor de Deus. Eu venho aqui me ajudar. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou pro hospital, se eu fico aqui, entendeu? Eu não sei quantos centímetros eu tô dilatada. Então eu preciso ter essa segurança. Eu preciso ter alguém. Eu vou achar essa pessoa. Eu vou achar ela. Com o fai de Deus eu vou achar. Agora eu tenho que fazer uma vitamina. Pro senhor, meu marido que pediu. Aí coloquei a Melanie ali. Eu coloquei ela assistindo o Mickey. Porque ela tem medo do barulho do mixer. E ela chora. Então eu acho que com o Mickey vai distrair. E ela não vai chorar. Vamos ver, né? Não sei se vai funcionar. Terça-feira. Dia seguinte. E estamos prontas pra ir de novo tirar seu passaporte, né? Eu prendi o cabelo dela. O cabelo dela fica muito no olho. E eu não quero cortar. Porque a parte que fica no olho é essa parte aqui de cima. Que é a parte que vai cair pra lateral, né? E aí se eu cortar, nunca vai crescer. Então aí eu prendo. Olha essa roupa. Vê se tem quanto é essa calça jeans da Levis. Não é? Vem cá, mostra a sua roupa. Olha que blusa mais fofa. Ai, ai, ai. Que blusa mais fofa. Você tá muito linda. Você tá muito linda, garota. Não, você pegou. Não, não, não. E hoje tá fazendo frio. Tipo, não tem uma nuvem no céu. Aí parece que tá mó calor assim, né? Não, tô fazendo 13 graus. Porque daqui a pouquinho começa... Eu não sei se já começou o outono. Acho que começa em outubro, não é? Outubro, novembro, dezembro. Aí dezembro começa... Não. Dezembro. Já é de fevereiro, março. Não sei. Agora me confundi. Talvez já tenha começado o outono. Mas... Aí fica... Tipo, tem dia que tá super frio. Tem dia que tá super quente. Então não tem o meio termo. A bateria acabou bem na minha cara. O que eu tava dizendo é... 13 graus aqui não é frio. Mas é fresquinho. Diferente, né? Do que tava fazendo esses dias. 33, 35 graus. Minha casa, gente, ainda tá uma zona. Olha aqui essa mesa. Olha a situação. Não tive tempo ainda. Porque terminei os cursos, né? Terminei a parte do curso. Só que eu tô com um projeto agora. Eu fiquei ontem o dia inteiro fazendo projeto. Tô com dois. Ainda. E aí... Tive tempo de arrumar a casa. Mas... Já tô lavando roupa porque a gente tá sem roupa. Eu fiquei duas semanas sem lavar roupa. E não temos roupa pra usar mais. Eu, inclusive, tô usando um vestido que eu quase nunca uso. Por quê? Ele é longo. Só que ele é muito longo. Ao ponto de eu precisar usar sal. E aí não é todo lugar que eu uso salto, né? Então o que que eu fiz? Cortei. Ó a barriguinha. E aí eu cortei o vestido. Assim, no joelho. Porque não dava pra usar, né? Aí eu estou aqui com o resto do tecido. Esse tecido é maravilhoso, gente. Ele é pesado. E ele é muito macio, sabe? Eu usei quando eu fui madrinha de casamento. Esse vestido aqui. Era das madrinhas, né? Então eu comprei. E aí depois eu quase não usei mais. Aí eu vou guardar esse aqui. E eu vou fazer o vestidinho pra Melanie. Que aí a gente vai ter o vestido exatamente da mesma cor. A gente vai sair combinadinho. Combinadinho. Você é o neném-neném da mami? Você é o neném-neném da mami? É, meu amor. O que você tá comendo aí? Você quer sair? Ela não fica muito nesse cercadinho mais, não. É só quando eu tenho que fazer uma coisa rápida. Que eu preciso que ela fique aqui por cinco minutos. Aí ela fica. Porque agora ela quer desvendar, sabe? Ela quer andar pela casa. Comer ração de cachorro. É isso que ela quer fazer. Jogar as revistas no chão. Essa é a sua atividade favorita. Jogar as revistas no chão, né? Ai, já, 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 já. É mamá. Mamá tá aqui. Não é dada, é mamá. Mamá. E aí? Fica aí só mais um pouquinho. Eu tenho que buscar um negócio. Tá vendo? Vamos buscar a certidão de nascimento dela. Original. Olha o tanto de caixa que tem pra essa semana. Ai, gente. Ainda bem, né? Graças a Deus. Eu só fui buscar esse aqui. A gente precisa dele. Tá bom? Eu só fui buscar. Olha a situação do chão. Ela espalha tudo pelo chão. E ela tá subindo nisso aqui. Eu sei muito bem o que você tá fazendo. Ai, ai, ai. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Tudo certo dessa vez com o passaporte. Finalmente é. E aí agora é só esperar, né, gente? É rezar. Ai, achei que minha aline tá tão grande. Achei que eu tinha quebrado ela aqui agora. Rezar pra chegar a tempo. Pra gente poder ir pro Brasil no final do ano. Mas falou que realmente, assim, não tem como saber o que a gente pode fazer. Ela deu um comprovante pra gente. E aí com o número a gente consegue acompanhar pelo site. Só que assim, fui esperta. Porque eu dei um cheque pessoal meu. Em vez de dar order, money order, eu dei um cheque meu. Quando eles descontarem o cheque na minha conta, eu vou saber, né? Porque eu olho pelo aplicativo. E aí eu vou saber que pelo menos eles pegaram o processo dela de passaporte pra poder começar. E antes disso, nem adianta, né? Porque nem pegaram ainda. Porque eles só descontam o valor do cheque quando eles começam a emitir o passaporte dela. E aí agora é rezar. Pra chegar logo, pra chegar em um mês. Seria maravilhoso se chegasse em um mês. E aí a gente já poder planejar definitivamente a nossa viagem. Mas é isso. Eu vou terminar o vlog de hoje por aqui. Muito obrigada por assistir. Não esquece de deixar seu like e me seguir lá nas redes sociais. Nas redes sociais não, né? Na rede social. Instagram. Porque eu só uso Instagram. E é isso. Beijo. Eu ia mandar beijo com essa. Mas tá tão feia essa unha que eu ranquei até o esmalte, ó. Eu vou mandar com essa aqui. Tchau. 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 Tchau.